Muito bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa. Bem assim, que coisa boa é ter você aí do outro lado da telinha. Nesta segunda-feira, né, começo de semana, vamos embora começar com muita informação. Hoje a gente começa o programa falando sobre descarte de medicamentos. Você sabia que precisa ter um descarte adequado para os medicamentos? Pois é, já já nós vamos te dar mais informações sobre esse assunto. Também vamos conhecer a Brownie Black, pois é, vem mais opções aí de presente para o seu dia dos namorados. Tem matéria, tem Gazeta Web, tem culinária, tem muita coisa boa. E aí eu, como sempre, né, tô aqui contando com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar. Né, tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito, muito, muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Lembrando sempre das nossas redes sociais. Não esquece, corre lá pra acompanhar Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. TV Marca 95, facinho. É só você colocar lá que você vai conseguir encontrar os nossos perfis, vai poder interagir com a gente, curtir, comentar. Enfim, você como você quiser aí, mas acompanha a gente também por lá, tá? Lembrando ainda do nosso WhatsApp, tá? Que você pode entrar em contato diretamente com a nossa produção. O número já tá aqui embaixo na tela, é só você salvar aí no seu celular. Vamos lá, vamos começar o dia, gente. Olha só, na última semana, né, semana passada, o Conselho Regional de Farmácia de Alagoas participou da Semana do Meio Ambiente Maceió Mais Sustentável. Em alusão, né, ao Dia do Meio Ambiente que foi comemorado no dia 5 de junho. A campanha de conscientização envolveu o descarte de resíduos que não podem ser jogados no lixo comum, como, por exemplo, os medicamentos. E aí é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a Mônica Meira, ela que é presidente do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas. Muito bom dia, Mônica. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Mara. Mais uma vez, realmente. Bom dia, espectadores. E é sempre uma satisfação estar aqui divulgando, falando das ações que o Conselho Regional de Farmácia faz em prol da saúde da população. Sim. E essa foi uma ação muito boa. Não foi uma ação apenas do Conselho, foi uma ação do município. Sim, da prefeitura, né? Da prefeitura, do município. E que, além de nós, estiveram lá empresas que estavam recebendo descartes de lâmpadas e de material eletrônico. Ou seja, foi uma ação bem completa mesmo, focada no meio ambiente. Foi uma ação bem completa, muito louvável essa ação da prefeitura municipal de Maceió. E, em relação ao descarte de medicamento, foi um sucesso. Então, levamos um recipiente próprio para o descarte. Recebemos bastante medicamentos vencidos ou fora de uso. E, além disso, orientamos a população através de panfletos e até mesmo de palestras e tal, para que as pessoas se conscientizem que medicamento não pode ser descartado de qualquer forma. Então, foi um sucesso, né? Foi um sucesso. A gente pode falar que foi um sucesso. Foi um sucesso. Mônica, tem, então, uma forma correta de descartar medicamentos? Vamos explicar aí para o pessoal de casa que está nos assistindo. Ah, tem. Tem, sim. Os medicamentos, eles devem ser levados a farmácias ou drogarias que têm por obrigação de receber. E também a postos de saúde, que também deveriam receber. E que, inclusive, existe uma lei que é de 2010, que é a lei que institui a política nacional dos resíduos sólidos. E que, por essa política, ela institui que as farmácias têm que ter esses recipientes próprios, contrato com uma empresa que faça a incineração desses medicamentos. Sim. Só que a grande maioria não. Não cumpre, né? Não obedece a lei. Então, aqui nós temos, de certeza, que recebe, enquanto farmácia, a farmácia ao farmacêutico da Mangabeiras. Tem também uma farmácia do trabalhador, que fica de fronte à igreja do Santo Eduardo. Sim. E a fórmula. Só que a fórmula recebe apenas os medicamentos produzidos por ela, tá? Mas as outras duas farmácias, não. E alguns postos de saúde, mas não todos. Mas não todos. Daqui a pouco a gente reforça, então, para o pessoal de casa aí, no final da entrevista, esses pontos para que você aí possa descartar o seu medicamento de forma correta. Quando eu não descarto o meu medicamento da melhor maneira, da maneira mais adequada, o que acontece? Quais são os riscos que eu estou ali provocando, Mônica? Ah, grandes riscos. Grandes riscos para o meio ambiente e, consequentemente, também para a população. Por quê? Descartar o medicamento no vaso sanitário, na pia, esse medicamento vai atingir o leçom freado. Sim. E que vai prejudicar a água que bebemos e tal. E também a saúde da população. Outras pessoas descartam no lixo. O que é tão danoso quanto ou até mais. Por quê? Ali passam catadores de lixo, né? Sejam adultos, sejam crianças, que vão pegar aqueles medicamentos e, sem saber a forma correta de utilizá-los, eles podem sofrer intoxicações e, às vezes, até morte mesmo. Então, os animais também, né? Tem muito cachorro que mexe com lixo, né? Sim, os animais. Os animais, exatamente. Então, é um dano para tanto o ambiente como para a população e os animais. É importante que o pessoal que compra remédio fique atento ao período de consumo? Ah, sim, com certeza. Inclusive, na hora de adquirir o medicamento, ele é uma das coisas que ele precisa olhar. Sim. E a maioria das pessoas não olham. Porque aquele medicamento, ele tem que ter um período de validade ainda, pelo menos que dure o seu tratamento. E o ideal é que isso seja bem mais adiante e não tão próximo de ele terminar o seu tratamento. Tá. Você falou sobre empresas, né? Que fazem esse tipo de coleta específica de medicamentos. Aqui em Alagoas, a gente tem? Temos, sim. E são nossos parceiros, que é a Serquipe. Tá. Hoje, aqui no estado, só tem a Serquipe. Somente ela faz. E sempre que fazemos essas ações, eles nos cedem os recipientes de forma gratuita. E nós queremos agradecer, né? De coração, né? Essa parceria. E levam onde nós quisermos, né? Às vezes fazemos em Arapiraca, levam em Arapiraca, nos shoppings. E que, inclusive, nós vamos realizar uma ação própria do conselho. Porque essa foi a convite da prefeitura. Mas, anualmente, nós também fazemos a nossa ação de descarte do medicamento. Então, o pessoal que quiser aí pode ficar acompanhando o conselho. Exatamente. Nós vamos divulgar o local, data, tá? E a Serquipe está sempre junto conosco. É um grande parceiro. Então, vamos reforçar as dicas aí para o pessoal de casa, para eles descartarem esses medicamentos corretamente e os pontos de coleta? Certo. Então, assim, a recomendação é não jogue no lixo, não jogue, principalmente, xaropes, né? Sim. Em vasos sanitários, em pia, tá? E leve aos locais corretos. Que, atualmente, aqui nós temos ao farmacêutico da Mangabeiras, essa farmácia do trabalhador de fronte à igreja do Santo Eduardo, e a fórmula, caso o medicamento seja adquirido lá, na fórmula. Muito bem. Contatos do Conselho Regional de Farmácias, para o pessoal também ficar aí atento, caso tenha ficado alguma dúvida, como é que eles podem esclarecer? Sim. O Conselho Regional de Farmácias tem o Instagram, tem o Facebook, né? O site do Conselho Regional de Farmácias, que é o crfal.org.br, tá? E, qualquer dúvida, pode entrar em contato. Lá no site tem uma abazinha de contato e fale conosco. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. E, normalmente, quando fazemos essas ações, nós estendemos um pouco com o recipiente no próprio Conselho. Ah, ótimo. Então, essa semana vai estar ainda lá, à espera de que as pessoas levem seus medicamentos. Então, quem perdeu ou quem não pode levar o medicamento aí, participar da campanha da Prefeitura, daqui de Massaió, pode ir lá na sede do Conselho Regional de Farmácias, descartar o seu medicamento corretamente. Vamos falar o endereço, né, então, para o pessoal de casa. É, Rua Odemburgo Paranhos da Silva, antiga Rua Goiás, que fica na Rua do Mercato, tá? Então, entrando ali no Mercato, um pouco à frente, à direita, tem a logo lá do Conselho, bem grande, não tem dúvida. Então, ali no Farol, a pessoa já está aqui falando, ali no Farol, próximo da Igreja Coenonia, né, entre a Pizzaria Mercato e o Bradesco, né? Sim, exato. A pessoa pode ir lá, então, ali no Farol, quer fazer todo esse carto de medicamentos corretos, faz, tá, gente? Porque é bastante importante, vamos aí ajudar o meio ambiente, ajudar também as pessoas, né, toda a população, ainda mais quem mexe, né, quem lida com o lixo. Exatamente. Mônica, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Sempre muito bom ter você aqui. Estamos sempre à disposição, né, para fazer essas divulgações e sempre estamos fazendo ações pró-saúde da população, que isso também é um dos nossos papéis. Sim, exato. E a gente está aqui sempre aberto para divulgar essas informações tão importantes aí, né, que são de interesse totalmente da nossa população. Obrigada. Obrigada também. Dá para a gente ir de matéria, diretor? Vamos lá, então. Olha só, a Casa de Direitos, que fica localizada no Jacintinho, a gente está com uma oferta aí de vários cursos. Nós temos mais informações agora aí no VT. Atenção, jovens estudantes e aqueles que querem se profissionalizar. A Casa de Direitos, que fica no mirante do Jacintinho, está oferecendo cursos de língua e cursos profissionalizantes. Vamos saber dessa oportunidade melhor com Isabelle Guimarães, que é supervisora de mediação da Casa de Direitos. Excelente oportunidade, né? Bom dia a todos. Sim, a Casa de Direitos fica localizada no mirante do Jacintinho, ali. Entrando na Caixa Econômica, estamos oferecendo diversos cursos, dentre eles, frentista, porteiro e vigilância, operador de caixa, assistente administrativo. E vamos ter também um curso inovador, que é o de Espanhol Básico 1, com foco no Enem. Vamos ter quatro meses de cursos. Aí, quem se interessar, pode procurar a gente, ou indo na Casa de Direitos, ou ligando para o número 3315-8210. Tem cursos de línguas, inclusive tem uma que você está reputando importante, porque serve também para o Enem, que é o Espanhol. É, o Espanhol Básico 1, com foco no Enem. São quatro meses de curso. Temos também outros cursos, principalmente profissionalizantes, que vem desde cuidadosos, cuidadores de idosos, até porteiras, etc. É, porteiro e vigilância. Já formamos mais de mil alunos, só esse ano, no curso profissionalizantes. E a empresa que ministra, ela tem convênio com outras empresas, parceria, para oferecer para esses alunos estágio. Pessoal da carga horária, quais são os horários dessas aulas? O de foco de inglês, né? Inglês e espanhol. Perdão. O Espanhol Básico 1, ele vai ser toda sexta-feira pela manhã, das 8 da manhã, a meio-dia. Começando agora dia 21 de junho, 21 de 6. E os demais cursos profissionais, antes até mesmo de língua, como é que está a grade e o horário? É um curso de segunda a quinta, é uma semana de curso, de segunda a quinta, pela manhã. Vamos ter duas turmas, uma de 8 às 10 e outra de 10 às 12. Então, até 40 alunos, entendeu? Para as inscrições, o que é que é preciso fazer? Ir até presencialmente à Casa de Direitos, lá no Jacintinho? Ou tem telefone, ou por e-mail, ou pelo site? Ele tem telefone. Eu ligo a 3315-82110, ou para garantir a vaga, vai lá, na Casa de Direitos, levando apenas. Identidade, comprovante em residência e uma taxa de adesão de 30 reais. Isso para os cursos profissionalizantes, como o inglês, ou como o espanhol, perdão. Vão ser quatro meses, vai ser quatro de 30. Qual a previsão de início e até quando esses cursos serão ministrados? Bom, o espanhol começa 21 de junho, vai até novembro. E o cuidador de idosos começa 24 de junho, atendente de clínicas e hospitais 21 de julho. Porta de vigilância também esse mês de junho. Enfim, quem tiver maiores oportunidades, não é? Olha, excelente oportunidade. Para quem estuda, para quem vai enfrentar a concorrência do Enem, temos essa oportunidade do aprimoramento em espanhol. Os demais cursos, importantíssimo para quem quer enfrentar o mercado de trabalho e ter melhores aptidões com esses preparativos, esses cursos profissionalizantes. O endereço é Casa de Direitos, lá do Mirante e do Jacintinho. E as informações, você pode até presencialmente ir até lá e saber tudo e aproveitar ao máximo. Com as imagens do Flávio Santos, Ferrando Palmeira para a Tremar da Organização, Arrondi Mello no canal 25. Tenete. Muito obrigada, Fernando, pelas suas informações. Fica então essa dica para você, tá? Vai prestar Enem, né? Ou até mesmo quer algum curso profissionalizante que está querendo se qualificar para entrar no mercado de trabalho. Procura lá, Casa de Direitos. Ali no Mirante do Jacintinho, super fácil o endereço. Você consegue ir lá, buscar mais informações, fazer a sua inscrição, tá gente? Qualificação nunca é demais. Eu sempre costumo falar isso. Até mesmo para quem é da minha família, para os meus primos, enfim, que estão aí iniciando no mercado de trabalho. Nunca vai ser demais, tá? Um curso profissionalizante, um curso para você, um curso de línguas, um curso, enfim. Qualquer curso que você fizer sempre vai acrescentar, nunca vai diminuir. Então essa é a mesma dica que eu deixo aí para você. Conhece alguém que está também buscando fazer esses cursos? Indica, tá pessoal? Vamos repassar essa informação aí para todo mundo estar estudando, todo mundo estar se qualificando. É isso, olha só, mas você não vai sair daí não, tá? Porque tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco eu estou de volta com opção de presente para o Dia dos Namorados. Brown e Black. Vamos conhecer já, já.